Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o Júnior e na videoaula de hoje, como eu havia prometido para a galera, eu tinha prometido que eu ia fazer uma videoaula ensinando a você colocar a voz do Brasil diretamente na sua rádio pelo Zara Rádio com programação automático sem se estressar. Muito bem, então para começar a videoaula, a gente vai ter que abrir o nosso Zara Rádio com certeza, temos o Zara Rádio aberto, a gente vem no reloginho, nos eventos, onde eu ensinei a locução de hora e as outras coisas. A gente vai vir em novo, certo? Aqui eu já tenho meus eventos, aqueles que a gente programou na última aula. Eu vou colocar aqui que é uma vez ao dia, todos os dias a voz do Brasil começa às 19 horas. 19 horas, pelo horário de Brasília, horário de verão, agora né? Eu vou colocar início imediato, tem que ser imediato por quê? Porque às 19 horas vai ter que começar a voz do Brasil, imediato. Você vem aqui, desce aqui até a rádio da internet, a gente vai marcar a rádio da internet e vai colocar o seguinte endereço, o seguinte endereço, certo? O endereço é o seguinte... Barra, barra, certo? Eu acho... Eu acho... Tá, tô me ouvindo, beleza? MMS, dois pontos, barra, barra... STF... Perdoem-me pelo meu microfone, mas... Enfim, tá? A gente vai digitar isso aqui, ó... MMS, dois pontos, barra, barra, mediaserver, ponto STF, ponto JUS, ponto JUS, ponto BR, barra, rádiojustiça. Justi-ca, né? Óbvio. Duração, eu vou colocar aqui uma hora, que é o tempo da voz do Brasil, né? Rádio da internet, e vou dar um ok. Certo, então às 19 horas ele vai iniciar... Vou ter que mudar aqui uma coisa... Mude a prioridade pra alta, beleza? E vamos desmarcar o sábado e o domingo, porque sábado e domingo não tem a voz do Brasil, né? Enfim, então todos os dias às 19 horas, segunda, sexta, ele vai iniciar automaticamente isso aqui. Como, longe das 19, eu vou marcar um evento aqui pra 11 e... 11 e 1, certo? Deixar como 11 e 1, pra nós fazermos um teste pra você ver como vai entrar, certo? Então vamos ver aqui, dar um ok, colocar uma música pra tocar, e a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos lá! Tá rolando aqui a música, a sua programação normal da sua rádio. Ele vai entrar aqui às 11 e... 11 e 1, e vai entrar então a voz do Brasil, vamos ver. Vai começar, 5 segundos, e vai entrar a Rádio Justiça, né? Você vai ter que sempre permitir o acesso aqui, né? Pra não ter problema. Entre os crimes de roubo e latrocínio. No caso analisado, um homem no Rio Grande do Sul foi condenado à pena... Então abriu a Rádio Justiça automaticamente, certo? Claro. Agora não tem a voz do Brasil, porque não tá na hora, né? Mas nesse momento vai ter a transmissão da voz do Brasil, então, via Rádio Justiça. Mas o pedido foi negado pela Justiça... Então vai chegar ali no final daquela uma hora ali do programa, E ele vai iniciar, vai voltar pra sua lista, certo? Vou fazer uma mudança aqui pra gente ver como que vai ser pra iniciar e pra terminar a voz do Brasil, né? Como que ela inicia e como que ela termina. Então, na duração aqui eu vou botar... 35 segundos. Eu vou botar pra iniciar as 11 e 3. Então, 11, 2 e 40. Chega, 40. Ai, meu Deus. Aí, 11, 2 e 40. Dá um ok. E dá um ok. E ele vai iniciar aqui, ó. As 11 e 2. Em 20 segundos ele vai iniciar a voz do Brasil. A gente vai deixar umas músicas aqui na playlist e você vai ver. Vai começar a Rádio Justiça, vai entrar no ar agora. O motorista pediu a realização do procedimento cirúrgico com antecipação de tutela, além de condenação por danos morais. Em 2011, a tutela foi concedida pelo juízo da vigésima... Só errei e botei 35 horas ao invés de 35 minutos. É, o locutor hoje... Eu tô meio louco hoje. 35 segundos? 35... Aqui. Ah, tá. Eu botei 35 minutos. Tá certo. Deixa eu mudar aqui... Pra 11, 13 e 40. Ah, meu Deus. Uma hora a gente vai conseguir. 11, 13 e 40. Ok. Ok. Agora vai dar certo. Eu tenho uma música que eu vou fazer. Agora sim, ó. A duração tá ali. 35 segundos. Agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos começar às 11 e 13 e 40. Começou. Propaganda irregular. Reportagem Marina Faut. Por votação unânime, o plenário do Supremo... Começou então, que no caso seria a voz do Brasil. Vai dar uma hora de a voz do Brasil. Que no meu caso aqui eu botei 35 segundos só pra gente... Tem uma ideia, né? ...eleitoral que rejeitou representação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ela terminar... ...por suposta a propaganda eleitoral irregular. A decisão do TSE prevaleceu o entendimento de que a representação com base na lei eleitoral que veda os agentes públicos, servidores ou não, condutas tendentes a acertar a igualdade... Terminou a voz do Brasil, ele vai começar sozinho, a música ali vai seguir a sua playlist, certo? Era isso que eu tinha pra explicar pra hoje, você também pode não só querer fazer com a voz do Brasil... ...mas pode fazer com outras rádios também, só colar o IP e a porta. Lembrando que o streaming tem que ser em MP3, certo? Caso queira fazer ali um anúncio dizendo que tá terminando a sua programação e começando a voz do Brasil... ...você vai ter que criar uma nova lista. Deixa eu ensinar aqui, você vai abrir um novo Zara Rádio, certo? Vai abrir um novo Zara Rádio aqui, uma instância secundária. Você vai iniciar uma nova playlist nele, certo? O computador do estúdio aqui tá lento. Você vai abrir aqui então uma nova lista. E nessa nova lista a gente vai colocar a nossa vinheta dizendo que vai terminar a programação. No meu caso aqui, eu não tenho nenhuma vinheta explicando isso. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Ah... Eu acho que eu não vou ter. Mas enfim. Eu vou botar essa de início de programação, mas que no caso seria o final da programação, certo? Ela tem 15 segundos. Então, depois dela, eu vou criar aqui uma lista. Vim em lista e adicionar a rádio da internet. Que é a mesma função. Eu vou ter que deixar uma hora. E vou inserir a URL. Que é aquela. MMS, dois pontos, barra, barra, media server, ponto, stf, ponto, juz, ponto, br, barra, rádio, justiça. Justicar, no caso. Vou dar um ok. Então, eu vou... O que vai acontecer? Vai dar essa vinheta aqui, ó. A versão vai durar em 3 segundos. Opa. Ah, claro que não ia tocar. Por isso que estava errado. O doutor está muito... Pô, eu estou um pouco atrapalhado hoje, mas tudo bem. Certidade. Ó. Começa a ver a versão. A versão para o 3 segundos. Vem em mais um... Seria ali avisando. Ah, teremos a voz do Brasil. Estávamos encerrando a nossa programação. E começa a voz do Brasil. Concussão com as autoridades italianas. Ok. Aí você faz uma lista dessas. Vai salvar. Vem em salvar. Salva aí no local que você quiser. E vamos salvar como sequência. Não como rotação. Lembra que a gente salvou como rotação para selecionar um arquivo avulso. Dessa vez vai ser uma sequência. Certo? Salvamos como sequência. Vamos colocar aqui a voz do Brasil. Se você quiser pôr uma vinhetinha depois ali também. Dizendo que terminou a voz do Brasil. Que vai começar a sua programação. Pode também. E vamos dar um ok. Salvar. Certo? Eu posso fechar aqui. Ele vai perguntar se eu quero fechar. Eu posso fechar. Aqui está o meu computador do estúdio normal rodando. Travou. E beleza. O Zara Rádio ele tem esses problemas, né? Ele às vezes dá umas travadas loucas. Tocando a minha música aqui normal. Esperemos aqui. Eu venho em eventos. Mesma coisa. Posso editar isso aqui. Posso criar um novo. Eu venho. Deixa eu fechar isso aqui. Apagar. Vou vir em novo. Vou selecionar aqui um tipo de evento. Uma vez por dia. Sistema de horários é a mesma coisa. Só que. Como eu tenho uma vinheta de 15 segundos. Antes de começar a voz do Brasil. A voz do Brasil tem que começar exatamente às 15. Às 19 horas. Então a gente vai ter que fazer o que? 18 horas. 59 minutos. E 45 segundos. Certo? Isso que a gente vai ter que fazer. Porque tem que compensar a vinheta que vai ter antes. Então ela tem que começar um pouco antes também. Início imediato. Prioridade alta. Ou seja, 18, 59, 45. Ele vai parar tudo e vai começar a voz do Brasil. Tipo de evento. Um arquivo. A gente vai clicar nos três pontinhos para carregar. Vai vir onde a gente salvou o arquivo aquele a voz do Brasil com a vinheta. A voz do Brasil aqui. Uma sequência com uma flechinha para baixo. Vou dar um abrir. E pronto. Certo? Então. Quando ele terminar aquela playlist. Ele vai voltar. Para. Para o normal. Enfim. Certo? Nesse meu caso aqui. Nesse momento ele vai começar. Eu vou fazer de novo um teste. Só que para isso. Eu vou ter que vir. Enfim. Para você vai funcionar certinho. Mas eu vou fazer um teste aqui. Com uma playlist. Como se a playlist da voz do Brasil. Tivesse aí. 30 segundos. Só. Claro. A caráter de teste. Né? Só para a gente ter uma ideia. De como que funciona. Como que vai ser. Deixa eu achar aqui. A voz do Brasil. Aqui ó. Vou abrir com o Zara. No meu caso aqui. A rádio da internet. Está certo. Porque está com. Está em. Em uma hora. De duração. Nesse meu caso. Eu vou fazer a lamento. Menor. Só para a gente fazer um teste. É claro. 35 segundos. Vou dar um ok. Salvar minha playlist. Vai aqui. No meu caso. Eu já tenho ela. Porque eu estou. Eu estou. Apenas editando. Então ela vai pedir para substituir. Vou dizer que sim. Posso fechar aqui a minha instância. Eu venho aqui. Eu venho aqui nos meus eventos. No meu caso. Eu vou agendar o evento da voz do Brasil. Como se fosse para agora. Então. As 11. 11. 11 e 12. 11 e 12. 11 e 12. Imediato. Ele vai começar. E vou dar. No meu caso aqui. 11. 11 e 45. Então. Para começar as 11 e 12. Certinho. Vamos lá. Vamos dar um ok. E um ok. E ele vai começar. Agora. Vamos ver. As 11 e 45. Ele vai começar a playlist. Ele já disse que aqui. A duração é 50. Deu a vinhetinha. Ó. Ele abriu uma janelinha auxiliar aqui. Eu deu a vinhetinha dizendo. Enfim. Está tocando a vinheta de início de programação. E agora. Vai começar. A voz do Brasil sozinho. A Rádio Justiça. Faz parte do seu dia a dia. A Rádio Justiça. Que vai estar. Que é a que transmite. Também. A voz do Brasil. Duração aqui ó. 20 e 35 segundos. 4,7 FM. No Distrito Federal. Ou em tempo real. Na internet. De qualquer parte do planeta. Você acessa. www.radiojustiça.jus.br E ainda. Via satélite. Dando um exemplo né. Terminou a voz do Brasil. Ele inicia a música. Novamente. Normalmente. Como os. Entendeu? Então você pode adicionar vinhetas. Numa. Numa. Numa lista. Ali. A vinheta de. Enfim. Encerramento de programação. Voz do Brasil. Vinheta de final. Início de programação no caso. Certo? Então assim ó. São ferramentas. Bem básicas. Coisas básicas. Mas que muita gente não sabe. E assim ó. Eu tô querendo fazer mais videoaulas então né. Ensinar mais um pouco pra galera. Sobre esse assunto né. Sobre o usar a rádio que é uma ferramenta muito utilizada. E muita gente tem a ferramenta e não sabe. De todas as funções dele. Enfim. Não sabe de tudo que esse programa. Pode oferecer. Que é um ótimo programa com certeza né. Então é isso. Agradeço pela sua visualização. Em breve também teremos mais videoaulas aí. Muito mais coisa. Cadastro de vinhetas. Como eu disse. Na última videoaula também. A gente vai ter uma videoaula. Super interessante. Sobre processamento de áudio. Certo? Já vai anotando aí. Sobre processamento de áudio teremos. Vou demonstrar aí. Alguns processadores de áudio. Muito bons. Pra web rádios. Você vai ter uma qualidade aí. Superior de estúdio né. Também ensinando a utilizar o Simplecast. Mesa de som. Em web rádios. E muito mais. Tá certo? Também vou estar ensinando aí. Fazer cabeamento e tal. Toda a parte. De montar uma mesa. Enfim. Fazer. Usar uma mesa de som. Pra web rádio. Certo? Agradeço pela sua visualização. Se gostou. Inscreva-se no meu canal. Dá um joinha logo abaixo. Críticas também são bem vindas. Claro que não vai. Comentar bobagem lá né. A gente tá sempre querendo ajudar né. Lembrando que eu também não sou profissional. Sou amador do Zara Rádio. Mas tudo que eu sei. Eu quero passar pra vocês. Certo? Muito obrigado pela sua visualização. Agradeço. Valeu. Fui.